Olá, ouvintes do programa Sacada Cultural, eu sou a Ana Stengen e eu sou o Francisco Prande e nós somos do Dando, Circuito de Música Dércio Marques. E a gente começou a coluna de hoje escutando 5 do disco Graças a la Vida de 1976, isso porque hoje nós vamos trazer um grupo que pessoalmente é uma referência para nós, que é o grupo Tarancon, pioneiros no trabalho de resgate e valorização da música latino-americana no Brasil. E eles já estiveram aqui na nossa coluna, já mencionamos inclusive que o Dércio Marques foi fundamental para a formação do grupo, mas agora eles voltam com uma novidade que é o disco novo chamado De Todos os Tempos. É isso aí! E atualmente o grupo é formado pelos seguintes integrantes, Emílio de Ângeles, Ademar Farinha, João Miranda, Jorjão, Jonathan Anderoli, Natália Gularte e Maitê Gonçalves. Desse disco escolhemos a canção do compositor argentino Victor Heredia e que se chama Sube, Sube, Sube e a canção termina dizendo Pueblos que cantam sempre tendrão futuro e é nisso que a gente acredita. Por isso, bora ouvir? Bora! Sube, 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 bandera do amor, pequeno coração e brilha como o sol. Sube, 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 bandera do amor, pequeno coração e brilha como o sol e canta como o mar. Sube, 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 bandera do amor, pequeno coração e brilha como o sol. Sube, 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 Sube Canta por las voces de los que soñaron Canta por las bocas de los que lloraron Canta Dame tu esperanza, América, India Dame tu sonrisa, América negra Dame tu poema, América nueva América nueva América nueva Sube, sube, sube Bandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube Sube Bandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta por los bellos días que se han ido Canta por mañana Canta Canta, buen amigo Canta 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 Você acabou de ouvir Sube, sube, sube Composição de Victor Heredia Interpretado pelos nossos queridos amigos do grupo Tarancon E você pode adquirir o álbum de todos os tempos Diretamente com o grupo no Facebook E a nossa próxima atração vem lá de Caxias do Sul É o nosso querido dandeiro Cardo Peixoto Ele também já esteve aqui na nossa coluna algumas vezes Ele é cantor, compositor, multi-instrumentista E um produtor musical Com uma vasta discografia O Cardo é um artista bastante eclético E passeia por diversos gêneros musicais Hoje a gente traz uma música que fala um pouco das nossas raízes brasileiras É a música Matita Perê do disco Menino Brasileiro de 2017 E ela fala de um personagem muito querido do nosso folclore Que é o Saci Pererê Que vive nas florestas E está sempre perambulando numa perna só por aí E disposto a aprontar Então, Matita Perê de Cardo Peixoto e Nina Araújo Bora ouvir? Bora! Bora! Solta a voz da Cicperere Solta a voz da Cicperere Solta a tua prosa noviço da rosa Pelas auroras das matas Pula os uns um ocioso, Halloween gorduroso De outros oceanos Solta a páspula preta, curupira pé pra trás No dueto com a preguiça, caipores, picha mais Solta a tua praza que aqui é o Brasil Martita, perê, bonde, capoeira, de pinto e de roda Há quem bem merecer, serelepe, doitinho feito, um caxinguelê Solta a vossa, simpererê, solta a vossa, simpererê Serelepe, doidinho feito, um caxinguelê Solta a vossa, simpererê, solta a vossa, simpererê Solta a tua praza no viço da rosa Pelas auroras das matas Pula os uns um ocioso, Halloween gorduroso De outros oceanos Solta a páspula preta, curupira pé pra trás No dueto com a preguiça, caipores, picha mais Solta a tua praza que aqui é o Brasil Martita, perê, bonde, capoeira, de pinto e de roda Há quem bem merecer, serelepe, doidinho feito, um caxinguelê Solta a vossa, simpererê, solta a vossa, simpererê Serelepe, doidinho feito, um caxinguelê Solta a vossa, simpererê, solta a vossa, simpererê Serelepe, doidinho feito, um caxinguelê Serelepe, doidinho feito, um caxinguelê Solta a vossa, simpererê Serelepe, doidinho feito, um caxinguelê Solta a vossa, simpererê, solta a vossa, simpererê Serelepe, doidinho feito, um caxinguelê Solta a vossa, simpererê, solta a vossa, simpererê Ah, moleque! Você acabou de ouvir Martita, perê, de Cardo Peixoto e Nina Araújo Interpretado por Cardo Peixoto na voz, violão e coro Edemur Pereira na percussão e coro E a Márcia Pese no coro Lembrando que todo o trabalho musical do Cardo Está disponível nas plataformas digitais Lá você vai encontrar álbuns, clipes e coisas do gênero E é com essa alegria toda que a gente vai se despedindo da coluna do Andor de hoje Mas antes O nosso muito obrigado ao Danilo Nunes, a toda a equipe do Sacada Cultural E é claro a vocês, ouvintes, que estiveram aqui conosco A semana que vem a gente está de volta Tchau, tchau! 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 Obrigado.